Hoje estava no dia 15 de setembro de 2015. O boneco Ivo está aqui fazendo um acompanhamento daqui do terminal do Zumbido Pacheco, onde está sendo projetada uma praça. Estamos aqui fazendo um acompanhamento. Antigo terminal do Zumbido Pacheco. Bem, o boneco Ivo gosta sempre de frisar. E ele é imparcial. Se vem fazer o serviço, a gente está aqui mostrado. E não adianta criticar a ideia sem mostrar a verdade. Estamos aqui para mostrar a verdade. Hoje, dia 15 de setembro de 2015. Estamos aqui, estamos aqui fazendo um acompanhamento. E agradecemos a prefeitura. Se trabalha, a gente mostra. Também se não trabalha, a gente reivindica. E não tem coligação a área aberta. Estamos aqui. Estamos aqui.